Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de jogos diferentes e dessa vez estou trazendo algo um pouco diferenciado. Normalmente eu gravo somente um jogo por episódio, mas dessa vez estou trazendo três jogos no mesmo episódio. Espero que vocês gostem, já deixe seu hashtag likeamazing e vamos lá! Uh, sabe quando você come demais e se sente um balão inchado? Então, tô me sentindo um balão inchado. Mas beleza, esse aqui é o primeiro joguinho, né? Então, já deu para vocês terem uma noção. Esse aqui é um joguinho muito parecido com aquele lá, elixir jump, sei lá. E eu estou no nível 4 já, é 4 indo para o 5. E você tem que simplesmente pular nessas cores que são um pouquinho mais transparentes e tem que evitar essas cores escuras aí, esses negócios meio avermelhados com preto aí, sei lá como é o nome disso aí. Normalmente são bolinhas e... Na verdade agora apareceu um negócio novo, que é essa tábua zona aí que aparece para matar nós. Já era difícil com as bolinhas ali, aí agora apareceu uma tábua, beleza. Vamos continuar a plena aqui, né? Porque a vida continua. Vida que segue, né meninas? Uh, vida que não segue! Gente, esse joguinho aqui é muito bom, porque a qualquer momento você pode fazer merda, assim, parece a vida, entendeu? E... beleza, né? Vamos lá. E... a gente já aprendeu os controles básicos e temos que prestar atenção no que fazemos, porque a gente pode cagar o jogo inteiro. No caso, essa foi a fase 1, então foi a mais fácil, né? Uh! Ganhei 200 moedinhas, cara! Nossa, quase que eu ganhava menos lá. Não, pera, quase que eu ganhei menos. É. Reclamar? What the fuck? Eu ganhei 200 moedas e vou reclamar? Eu acho que é pra pegar, né? Eu ganhei um escudo e se eu clicar duas vezes na tela eu ativo o escudo. Beleza, podemos fazer merda à vontade. Ah tá, eu coloquei pra cima pra mim morrer, só que daí eu perdi o escudo. Beleza, só queria testar se funcionava e pelo jeito funciona, né? Beleza. Gente, esses azulzinhos aí, pra quem não sabe, esses azulzinhos aí matam, beleza? Uh! Passei! Segunda fase completa aí, né? Complete... Meu Deus. Esse aqui é tipo um Tetris da vida, só não tem o mesmo nome e... E simplesmente você tem que encaixar os negocinhos aí. E pronto. Beleza, o que que eu tenho que fazer? Socorro. Alguém me explica o que que tá acontecendo. Eu tenho que formar um quadradinho, é isso? Como é que eu faço pra virar? Não tem como eu virar? Ai, socorro, não tem como eu virar. Que merda, hein? Porcaria, botei no lugar errado. Nossa, eu achei esse joguinho aqui muito viciante, cara. Nossa, sério, e ele é muito parecido com o Elixir Jump, então... O Elixir Jump também era super viciante, então, né? Eles tem meio que esse negócio aí de família. Nossa, eu já tô ficando profissa aqui. Nossa! Cara, esse joguinho é muito interessante. Pena que você tem umas... Uma certa vida pra jogar ele. Tipo, você tem uns símbolos ali de raio, que quando eles acabam você não pode mais jogar. E tem que esperar um certo tempo pra esses raiozinhos serem preenchidos. Tipo isso. Mas tirando isso, ele é muito interessante. Por isso eu não vou avaliar ele. Eu odeio avaliar aplicativo, velho. Nossa. É, mais um baúzinho. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ah, queria ganhar aquele negócio de surpresa ali. Mas não, vou ganhar 25 moedinhas. Que miséria. Mas tudo bem, tá valendo. Ah, sei lá, cara. Achei esse jogo meio chatinho e... Sei lá, meio sem noção. Também porque você tem que pensar aí. Tipo, eu não gosto muito de ficar pensando em jogo. Beleza, mas eu tô começando a entender como é que funciona ele. Como é que é as técnicas? Tu. Tu. Nossa, eu tô começando a pegar o jeito. Pena que é um jogo chato, né? Olha que espaço mais light nós estamos. Gostei, confortável. Para os olhos, principalmente. Zoom. Nossa, eu sou muito ninja aqui, velho. Nossa, eu sou uma ninja de Konoha. Uma de Onim, tá ligado? Quase nível Kage. Uh! Carre! Beleza. Beleza. Nossa, eu tô muito profissa nesse jogo, cara. Só ganhando aqui. Às vezes nós perde, mas às vezes nós ganha. Tá, esse português massa aí, né, Maria? Não! Não gostei mais. Gente, sabe com quem que eu achei que combina esse jogo aqui, cara? Com o Homem-Aranha, velho. Porque esse bichinho aqui fica pulando de parede em parede, cara. Se você colocar uma musiquinha do Homem-Aranha aqui, vai combinar super. Olha só. Spider-Man, Spider-Man. Nananana, Spider-Man. Gente, combina muito, sério. Tipo, parece um nome de aventureiro. Sei lá, velho. E o carinha fica pulando de parede em parede. Quem é que consegue pular de parede em parede? Exatamente, o Spider-Man. Spider-Man. Eu falo Homem-Aranha, mas eu falo Spider-Man. Beleza. Ótimo. Fase 4 concluído. Cone sucesso. Pensa, Maria. Pensa, pensa. Eu acho que gente velha gostaria desse jogo aqui, né? Pelo amor. Tô sem paciência. Vamos lá, né? Droga. Olha, dá pra completar assim também? Daqui a pouco eu vou me trancar aqui, beleza. Olha! Opa, ele me deu uma dicasinha ali. O que foi isso? Opa. Cara, o problema é que eu tô começando a gostar desse jogo, velho. E eu xinguei esse jogo. Eu falei que só velho gosta desse jogo. Nossa, eu tô muito profissa aqui, velho. Nossa, olha, já chegou botando um blocão ali. Ai, eu podia ter completado. Burra. Não tem lugar pra ele aqui. E agora? Ah, perdi! Nossa, é game over. Mas tá bom, né? Vou tentar mais uma vez. Não, eu coloquei no lugar errado. Merda. Tudo bem. Tente outra vez. Bom. É a força do tente outra vez. Beleza. Caramba, eu até que tô achando esse jogo viciante, velho. Quer dizer, quando eu tô ganhando eu acho ele viciante, né? Quê, quê, quê. Ai, eu achei. Bom. Hum, eu acho que já tá bom por hoje, né? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu hashtag LikeAmazing. Compartilhe e inscreva-se. É isso. Tchau.